Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vinda. Sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça autoriza a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Estelionato, por meio de aplicativo, deve ser julgado onde o dinheiro foi recebido. Assédio sexual pode ser caracterizado no caso de consangimento cometido por professores contra alunos. Você vai ver também uma reportagem especial sobre improbidade administrativa. O STJ Notícias começa agora. Um ato ilegal, contrário aos princípios básicos e que prejudica a administração pública. Enriquecer de forma ilícita, prejudicar os cofres públicos ou aos bens do Estado, usar informação sigilosa para se beneficiar. Essas são apenas algumas das formas de improbidade administrativa. Um crime desde 1992, que pode ser cometido por qualquer pessoa que se beneficie da função pública. Na reportagem especial dessa semana, vamos mostrar quais são as penalidades a que estão sujeitas as pessoas que cometem esse crime. E como o STJ tem atuado nesses casos. Receber vantagem devida usando a função pública. Enriquecer de forma ilícita. Fraudar licitação para beneficiar determinada empresa. Revelar segredos. Esses são alguns exemplos de improbidade administrativa. Um ato ilegal cometido contra a máquina pública. Qualquer conduta que você tente se beneficiar ilicitamente da administração pública para um proveito próprio, qualquer conduta que vise a bem da verdade, a desviar dinheiro público, é improbidade. Então, basta você, na sua função administrativa, praticar um ato contrário aos princípios da administração pública, você já está praticando improbidade administrativa. Mas não é apenas servidor que comete improbidade administrativa. Ela pode ser praticada por qualquer pessoa que se beneficia da função pública, desde quem exerce o mais alto cargo até quem já saiu do órgão. O conceito do sujeito ativo é um agente público. E nesse conceito de agente público, ele é mais amplo. Não só o servidor público, assim como o seletista, o temporário, o terceirizado, o estagiário, aquele que está para assumir o cargo, aquele que já deixou o cargo, mas que age em razão de um cargo público. Segundo a Lei 8.429 de 92, que trata de improbidade administrativa, existem três grandes grupos. Aquele que leva o servidor a enriquecer de forma ilícita, o que causa prejuízo aos cofres públicos e aquele que, embora não gere enriquecimento ou cause prejuízos ao erário, fere os princípios da boa administração pública, como, por exemplo, revelar alguma informação sigilosa do órgão. As penas são as seguintes. Perda da função pública, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e suspensão dos direitos políticos. Em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o ex-presidente da Câmara Municipal, Carlos César Gomes, perdeu a função pública depois de ter sido condenado por improbidade. Ele teria nomeado para cargos em comissão parentes de outros vereadores. Além disso, as nomeações teriam sido feitas para funções não vinculadas à chefia ou assessoramento e, em alguns casos, as pessoas nomeadas não cumpriam o horário de trabalho, gerando prejuízo aos cofres públicos. No STJ, os ministros da primeira turma entenderam que a perda do cargo por improbidade está vinculada à função que exercia na época do ato ilícito. Outro exemplo de condenação por improbidade julgado pelos ministros do STJ envolveu o ex-prefeito de Upanema, no Rio Grande do Norte, Jorge Luiz Costa de Oliveira e de uma empresária. Os dois fraudaram licitações. Eles tiveram suspensos os direitos políticos e foram condenados em primeira instância ao pagamento de multa no valor de 46 mil reais cada um por dano ao erário. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a lei de licitações foi violada, mas não aplicou a pena correspondente à lesão aos cofres públicos. A União recorreu ao STJ e o relator, ministro Benedito Gonçalves, determinou o retorno do processo para que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidisse a pena a ser aplicada aos réus. No voto, o magistrado explicou que a contratação direta, quando não caracteriza situação de inedibilidade ou dispensa de licitação, gera lesão ao erário, na medida em que o poder público deixa de contratar a melhor proposta. O órgão do governo responsável pela defesa do patrimônio público e pela transparência da gestão é a Controladoria Geral da União. Ela atua na auditoria, controle interno e combate a corrupção. A CGU atua quando você tem desvios grandes de recursos públicos, autoridades envolvidas ou um caso que tenha repercussão. Ou ainda quando o órgão não tenha condições de tocar aquele seu processo. A improbidade pode ser investigada na área administrativa, civil e penal. Em muitos casos, a pessoa responde nas três esferas. Chegou uma denúncia para a gente e é uma ação de improbidade ou um ato de corrupção. Cabe à Corregedoria dar encaminhamento para apuração nas outras esferas, civil e penal. Se ele começou na esfera penal, cabe ao encaminhamento para a esfera administrativa, para a gente apurar na esfera administrativa. Começou na esfera civil, uma ação de reparação de dano e fez a previsão, verificou a existência de prejuízo e é encaminhado para a esfera administrativa. As esferas são independentes, mas ao mesmo tempo que são independentes, elas têm que se comunicar, elas têm que informar da irregularidade. Outro órgão que investiga essa conduta é o Ministério Público. Ele tem legitimidade para instaurar inquérito civil público e ajuizar a ação. Nós poderíamos até fazer uma alusão à atuação do Ministério Público na seara criminal. O Ministério Público inicia o processo criminal visando a responsabilização penal de quem é acusado do cometimento do crime com o oferecimento da denúncia. Vamos agora transportar essa mesma estrutura, esse mesmo procedimento, para análise da responsabilidade por violação à lei de improbidade administrativa. Caberá ao Ministério Público o ajuizamento não da ação penal, mas da ação civil pública, apontando quais foram as condutas praticadas pela pessoa a quem se atribui um ato de improbidade administrativa e requerendo ao juiz competente a aplicação das sanções previstas, que podem importar desde a aplicação de uma multa de natureza civil até mesmo a perda da função pública. O promotor de justiça dá um exemplo de improbidade administrativa que é praticada com bastante frequência. Muitos servidores públicos, muitos gestores públicos têm à sua disposição um veículo, um veículo que integra o patrimônio público da União ou do Distrito Federal e que está sob o seu uso, sob a sua disposição para a realização da atividade pública, para o exercício da função pública que lhe é incumbida. E, eventualmente, esse gestor se utiliza desse veículo para a satisfação de um interesse particular, uma viagem, ou buscar e levar o filho à escola, ou a esposa, ou o marido, à academia. Tudo isso importa, primeiro, na realização de um desvio de finalidade na utilização daquela coisa pública, o que pode importar no reconhecimento de uma responsabilidade penal pelo crime de peculato desvio, ao mesmo tempo em que viola a moralidade administrativa, ensejando o reconhecimento também da responsabilidade desse servidor por violação da lei de improbidade administrativa. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver constrangimento cometido por professor contra aluno pode ser caracterizado como assédio sexual. Eu volto em instantes, não sai daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos, para o giro de notícias, falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E a gente começa pela quarta turma que concedeu habeas corpus a um homem que ficou temporariamente impossibilitado de pagar pensão alimentícia. A repórter Samanta Peçanha traz os detalhes para a gente, não é, Samanta? Damares, a ordem de prisão civil foi decretada em virtude do não pagamento de pensão ao filho maior de idade, que é estudante. No pedido de habeas corpus, o pai alegou que esteve preso durante quatro meses, período que coincidiu com a inadimplência dos alimentos. Aqui no STJ, a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, destacou a coincidência entre as datas da prisão penal e do inadimplemento e o fato de o pai ser comerciante autônomo. Por essas razões, para a magistrada, procede a alegação de falta de recursos para quitar a pensão naquele período. Ela apontou também que o alimentando é pessoa maior e capaz, sendo beneficiário dos alimentos apenas pelo fato de ser estudante. Ao suspender a ordem de prisão civil, Isabel Galotti também ressaltou que os alimentos foram homologados judicialmente seis anos antes da prisão por condenação penal, sem haver nos autos demonstração de que, nesse período, o pai tenha descumprido o compromisso. Volto com você, Damares. Obrigada, Samanta. E a sexta turma do STJ negou o pedido de liberdade a Dário Messer, preso na Operação Câmbio Desligo. Quem conta os detalhes para a gente é a Jéssica, não é Jéssica? Bom, Damares, o homem apontado pelo Ministério Público Federal como doleiro dos doleiros, estava preso preventivamente desde julho deste ano no âmbito da Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato. Dário Messer é acusado de ser o líder de uma organização criminosa que chegou a movimentar mais de um bilhão e meio de dólares em contas espalhadas por 52 países, envolvendo mais de 3 mil empresas e contas bancárias abertas em território com menor tributação. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no STJ, alegando que não haveria risco de continuidade delitiva que justificasse a prisão e que todos os demais alvos da Operação Câmbio Desligo já obtiveram a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Mas o relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o homem é apontado como o principal protagonista da sofisticada organização criminosa e que estaria praticando, desde o ano 2000, os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para o ministro, ao ler a narrativa judicial, entende-se que Dário Messer fazia da prática criminosa um meio de vida e que permaneceu foragido mesmo depois da inclusão do nome no sistema da Interpol, o que demonstra que ele não está disposto a se submeter à aplicação da lei penal. Assim, Damares, os ministros da sexta turma negaram por unanimidade o pedido de liberdade. Ok, Jéssica, muito obrigada. E o ministro Reinaldo Soares da Fonseca indeferiu habeas corpus de casal acusado de invadir celulares de autoridades. O repórter Jesus Mosquera tem as informações. Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira estão em prisão preventiva desde 23 de julho. Eles são investigados por invadir contas de autoridades brasileiras no aplicativo Telegram. Entre elas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A defesa entrou com o pedido de habeas corpus no STJ contra a decisão que negou eliminarem outro habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Pediu a revogação da prisão preventiva, a declaração de incompetência da Justiça Federal e a anulação dos atos processuais já praticados. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não há flagrante ilegalidade que justifique o cabimento de habeas corpus no STJ contra a decisão de segunda instância que apenas indeferiu eliminarem o pedido anterior. Portanto, o casal deve aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus no TRF1. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no próximo Giro de Notícias. Em julgamento de recurso especial repetitivo, a segunda sessão do STJ fixou tese sobre atraso na entrega de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Ajudar famílias, principalmente de média e baixa renda, a conquistar a casa própria. Foi com essa ideia que, em 2009, surgiu o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Quase 15 milhões de brasileiros já foram beneficiados com o programa, que oferece subsídios e taxas mais acessíveis de financiamentos. Apesar de todos os benefícios, o Minha Casa Minha Vida enfrenta o mesmo problema de outras moradias, o atraso na entrega. Regina viveu esse drama. Ela pagou o aluguel durante 10 anos e, quando teve a oportunidade de comprar a casa própria, precisou esperar alguns meses até a entrega das chaves. Não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, realmente. Então, eu ficava aflita, eu ligava para ele quase todos os dias. E aí, está saindo, está saindo. Eu ficava ligando mesmo, para ele agilizar e sair logo, porque senão ia ter que pagar o segundo mês de aluguel e eu já estava sem economia. Mas agora, isso vai mudar. As construtoras de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida vão ter de indenizar os compradores quando as obras atrasarem. Eles vão receber o pagamento de aluguel com o valor compatível ao do imóvel até que a unidade seja entregue. Além disso, a segunda sessão do STJ estabeleceu que o contrato deve mostrar claramente o prazo para a entrega do imóvel. Se houver atraso, o prejuízo do comprador é presumido. Os ministros também entenderam que é ilícita a cobrança de juros de obra ou qualquer outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves. E o descumprimento disso, contando o período de tolerância, interrompe a incidência de correção monetária sobre o saldo do devedor. O entendimento vale para todos os processos semelhantes que correm na Justiça. Segundo dados do CNJ, atualmente 8 mil ações desse tipo aguardavam essa decisão do STJ. Essa decisão vem em caráter de incidente repetitivo de demandas. Claro que ela é um norte a ser seguido por todos os tribunais do país e, sem dúvida, é muito vantajosa no sentido de trazer segurança jurídico. As partes, inclusive as construtoras, já sabem como são as regras do jogo. Os ministros da sexta turma decidiram que assédio sexual pode ser caracterizado no caso de constrangimento cometido por professores contra alunos. Medo, insegurança, depressão. Sintomas que podem afetar a vida de uma pessoa que sofre assédio sexual. E esse tipo de violência geralmente está associado a casos em que há superioridade hierárquica, como em relações de trabalho. Mas também pode ocorrer em outros contextos, como em ambientes escolares. O aluno acaba se sentindo acanhado e tem medo de se proteger e se defender. Ou então, às vezes, não sabe como se defender. As pessoas que estudaram comigo mesmo já falaram sobre isso, que sofreram esse tipo de coisa. Olhares, gestos, pegar em parte íntima, já aconteceu comigo e com muitas amigas e a gente se sente muito, muito mal. Essa relação de hierarquia, onde até mesmo os processos de admiração, de quem é referência para quem, vontade de estabelecer vínculos para fora do ambiente acadêmico, um vínculo social, de amizade, de pertencimento comunitário, que isso favorece processos de assédio sexual. Um caso de assédio que ocorreu em São Paulo contra uma aluna adolescente foi parar na justiça. De acordo com o processo, um professor conversou com ela e afirmou que faltariam pontos para que a média escolar fosse alcançada. No momento, ele teria se aproximado e tocado o corpo dela. Ele foi condenado por assédio sexual nas duas primeiras instâncias. O caso chegou ao STJ. O professor alegou que não foi comprovada a intenção de constrangimento para obter favorecimento sexual e que o crime de assédio não pode ser caracterizado porque não havia relação hierárquica com a suposta vítima. Mas o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, ressaltou que em casos como esse, é sim estabelecida essa situação de poder. O ministro destacou que, embora não haja pacificação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, é preciso considerar a relação de superioridade entre professor e aluno nas hipóteses em que o docente se vale da profissão para obter vantagem sexual. Depois do intervalo, aprovada pelo STJ, a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Não saia daí! Estamos de volta com o STJ Notícias. Estelionato por meio de aplicativo deve ser julgado aonde o dinheiro foi recebido. A decisão é da quinta turma ao julgar conflito de competência de um caso em que o estelionatário aplicou o golpe em vítima de outro estado. A terceira sessão do STJ decidiu que a competência deve ficar em São Bernardo do Campo na condução do inquérito policial e no eventual julgamento do crime. Isso porque foi lá que o golpista efetivamente teve acesso ao dinheiro. A vítima comprou por aplicativo uma carta de crédito de um consórcio já contemplado para adquirir um veículo Mercedes-Benz. Transferiu R$ 120 mil para contas dos supostos vendedores em agências bancárias de São Bernardo do Campo e ainda depositou R$ 4 mil na boca do caixa em Caixias do Sul, onde mora. A vara criminal da cidade paulista entendeu que a competência era do Sul e a vara de Caxias entendeu que a competência era de São Bernardo. O relator do conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que a competência em regra fica onde ocorre a consumação. E no estelionato, artigo 171 do Código Penal, o crime é consumado no local e no momento em que é obtida a vantagem ilícita. Neste caso, em São Bernardo. Superior Tribunal de Justiça aprovou a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Agora, o projeto segue para análise no Congresso Nacional. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça aprovaram em sessão plenária a criação do Sexto Tribunal Regional Federal do país. O principal objetivo é dar mais celeridade aos julgamentos de processos na segunda instância. O TRF-1 hoje é o tribunal que engloba o maior número de estados. São 14 no total e 35% dos processos examinados têm origem em Minas Gerais. Por isso, a proposta determina que o TRF-6 seja criado na capital mineira, em Belo Horizonte, para racionalizar a atuação do judiciário com um atendimento mais próximo ao jurisdicionado. O projeto foi aprovado pelo Pleno do STJ. O novo TRF vai aproveitar a estrutura física que já existe em Minas Gerais e também haverá uma realocação de pessoal, com aproveitamento de cargos vagos de juízes e desembargadores. Com isso, as mudanças vão ser feitas sem a necessidade de aumento de verbas destinadas à Justiça Federal. Agora, o projeto de criação do TRF-6 vai ser analisado pelo Congresso Nacional e depois segue para a sanção do Presidente da República. Eu não vejo motivo para não aprovação por uma coisa muito simples. Não tem aumento de custo. É um projeto que melhora sensivelmente a eficiência da Justiça Federal. A melhora não prejudica o acesso, não diminui a eficiência do primeiro grau para melhorar. Segundo, pelo contrário, compartilhe. Essas vagas que nós estamos convertendo já estão há algum tempo não preenchidas. Quinta turma reforçou o entendimento que o comércio de internet via rádio sem autorização caracteriza crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. Compartilhar a internet com um vizinho e cobrar a mensalidade dele pode até parecer uma maneira de economizar. Mas, na verdade, isso é considerado comércio ilegal de internet. A prática é crime com pena de dois a quatro anos de prisão e pagamento de multa no valor de 10 mil reais. No interior de São Paulo, dois homens foram além e desenvolveram um esquema para comercialização ilegal de internet via rádio. Eles cobravam 50 reais por mês dos consumidores pelo serviço fornecido sem autorização da Anatel. Em primeira instância, um dos acusados foi condenado. Em segunda instância, o outro homem também foi condenado pelo mesmo crime. No habeas corpus, a defesa de um dos condenados argumentou que os laudos técnicos comprovaram que o equipamento de rádio utilizado era de comunicação restrita, o que não caracterizaria crime desde a edição da portaria 680 de 2017 da Anatel. O relator no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, negou o pedido. Ele destacou que o tribunal de segunda instância considerou que os equipamentos usados pelos acusados eram capazes de fornecer o serviço para diversos usuários. O esquema incluía ainda a instalação de uma torre de transmissão na casa de um dos condenados, o que evidencia o caráter comercial da atividade. O gerente de outorga e licenciamento de estações da Anatel explica que só é possível comercializar internet sem concessão se o empresário seguir as regras da agência. Nessas condições, operando com radiação restrita ou meio confinado, tendo menos de 5 mil usuários, essa entidade pode se valer da dispensa de autorização prevista na resolução 680, conforme prevê também a lei 9.472 LGT. Conselho Nacional de Justiça em Poços, novos conselheiros Rubens, Canuto Neto e Candice Galvão Jobim. Ambos foram indicados pelo STJ e ocuparão as duas vagas reservadas à Justiça Federal no Conselho do CNJ. A juíza federal Candice Lavocat Galvão Jobim pertence à magistratura federal desde 2005 e vinha atuando como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Já o desembargador Rubens de Mendonça Canuto Neto ingressou na magistratura em 2002, após ser delegado da Polícia Federal e advogado da União. Os dois magistrados são indicações do STJ para as vagas destinadas à Justiça Federal no Conselho. foram sabatinados e aprovados no Senado e agora fazem parte do CNJ durante o bienio 2019-2021. Vamos cuidar de toda a gestão estratégica do Poder Judiciário e toda a política nacional do Poder Judiciário. Então são missões realmente árduas e espinhosas, mas que a gente vai dar tudo o que puder para fazer o melhor possível e assim honrar a indicação que foi feita do nosso nome. É uma missão muito desafiadora de ter de fazer as colegas e, sobretudo, ter que contribuir para a melhoria de gestão do Poder Judiciário brasileiro. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, assinou os termos de posse no Salão de Recepções do Superior Tribunal de Justiça. Vossas Excelências saibam que da parte do Conselho Nacional de Justiça, desse presidente e dos colegas que estão hoje em exercício, o senhor Rubens Canuto, a senhora Candice Jobim são muito bem-vindos. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 integrantes com mandato de dois anos. As funções do CNJ incluem a fiscalização da magistratura e a formulação de políticas para o aumento da eficiência no Poder Judiciário. Os dois irão aperfeiçoar a fiscalização administrativa e financeira da magistratura e irão contribuir para o engrandecimento dos magistrados brasileiros. Os dois trazem a experiência da Justiça Federal de primeira e segunda instâncias. O CNJ ao longo desses 14 anos vem mostrando a importância do Poder Judiciário ser planejado, o Poder Judiciário ser discutido para que o judicionado ganhe. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana tem novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E não se esqueça, você não precisa esperar até lá. acompanhe tudo o que acontece no Tribunal, nas redes sociais e também na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri